Música Fortaleza oficializou nesta terça-feira a contratação do lateral direito equatoriano Antony Landazuri O jogador acertou o contrato até o fim de 2023 com 60% dos direitos econômicos adquiridos pelo Leão A negociação teve um desfecho positivo ao longo da temporada com o pré-contrato assinado Com 24 anos, o defensor é titular da equipe do Independiente Del Valle do Equador e deve se apresentar agora neste mês de janeiro A contratação tem o aval do técnico Juan Pablo Voivoda Antony Landazuri tem o time equatoriano como a única equipe no currículo, já que foi onde se profissionalizou Ao todo, são 107 partidas realizadas e 7 gols marcados As principais características do atleta são a força física, explosão e polivalência, já que pode atuar também em outras posições além da lateral direita Com passagem pela seleção do Equador Sub-23, foi finalista da Libertadores em 2016 e campeão da Copa Sul-Americana em 2019 Com disputas em torneios internacionais, chega para agregar experiência ao elenco e também ser opção no esquema 3-5-2 de Voivoda Mesmo sendo jovem, o jogador já tem uma boa experiência internacional E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau